Olha, Silvano, uma queda de moto na Carlos Strass, né? Socorristas do SEAT foram acionados para irem até a rodovia Carlos João Strass, zona norte de Londrina, onde o Flávio Maciel Coutria, de Oliveira, 39 anos, descendo a via sentido 70, ali a área central, acabou perdendo o controle da moto, caiu, sofreu uma fratura em braço direito, suspeita de fratura em arcos costais, ou seja, nas costelas, várias escoriações, foi levado para a Santa Casa e prestaram os socorristas, os primeiros socorros no local. Segundo informações, ele estaria, segundo informações dos bombeiros, com odor etílico, né? A gente sempre fala porque são os bombeiros que tratam, cuidam da pessoa ali. Eu não estou falando. É, segundo informações, o corpo de bombeiros. Ele apresentava amenésia lacunar, mas ele estava o quê? Não, ele estava com odor etílico, perdeu o controle da moto. Isso. Então, isso aí é o resultado dos socorristas do SEAT. E ele foi levado para o hospital, graças a Deus, sem gravidade, né, senhor? É, a preocupação ali com arcos costais, que é a costela, né, quando tem fratura. Arcos costais é aqui embaixo, que é onde... É, perfuração de pulmão, né? Quebra o osso e pode furar o pulmão. Onde termina aqui, né? Isso, ali embaixo. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Até!